Domingo, dia 11 de junho, mais um dia para falar de mercado transferências. Como ontem, fui obrigado a fazer uma edição a meio do vídeo. Este domingo vou já começar com a novela Orkun Kokxu, que acabou com um final feliz para o Benfica. E como prometido naquele excerto do último episódio, aqui voltamos nós a falar de Orkun Kokxu, pela última vez neste mercado flash, pelo menos nesta temporada. Vamos ver se na próxima vêm novidades. A novela, diga-se, foi mais curta do que esperávamos, chegou ao fim e com um final muito feliz para o Benfica. Isto porque os encarnados acabaram por pagar 25 milhões, mais 5 milhões de euros por objetivos, num prazo máximo de 5 anos, um valor abaixo daquilo que se falava, que era os 30 milhões no imediato. Ao contrário do que se foi falando, então, ao longo das últimas semanas, a equipa benfiquista ficou com a totalidade do passe. Também, portanto, falava-se desses 80%, 85%, mas o Benfica tem 100% do passe. Eu sei que havia um erro no episódio de ontem, mas como eu disse, acabei por ter que editar tudo. Já depois de ser oficializado, eu tinha gravado outras coisas e então não deu. Mas pronto, adiante. O Feyenoord garantiu uma porcentagem da mais-valia numa futura transferência, ou seja, uma porcentagem que vai variar do valor da venda por parte do Benfica. Imaginemos que 100 milhões, por exemplo, será a 20%. Isto tudo hipotético, não sabemos ainda como é que será. Mas se forem, por exemplo, 110 milhões, passa a 25%, por exemplo, isto. O médio já está em Lisboa, já vestiu a camisola 10, falou aos canais do clube e contou que os pais já tinham estado no estado da luz no jogo contra o Inter para a Liga dos Campeões, elogiou o ambiente e disse que gostou muito da forma como o Benfica mostrou desejar a sua contratação. O novo médio dos encarnados fica com uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros e é a contratação mais cara da história do Benfica, superando em 1 milhão de euros a compra de Darwin Núñez ao Almeria. Coxu despede-se do Feyenoord com um registro de 175 jogos, 32 golos, 26 assistências e vem para o Benfica, claramente para ser o substituto de Enzo Fernandes, que saiu em janeiro para o Chelsea. O médio turco também tinha várias ofertas da Premier League, mas acabou por escolher o Benfica. Ainda nos encarnados, Tati Castelhanos foi este fim de semana apontado como potencial reforço. A notícia começou por ser avançada pela CNN Portugal e os desportivos também fazem eco desse interesse este domingo, sendo o jogador argentino o escolhido pela estrutura do Benfica, caso Gonçalo Ramos deixe os encarnados neste mercado de verão. Castelhanos é um jogador argentino de 24 anos que pertence ao New York City FC e esta época esteve emprestado ao Girona, onde fez 37 jogos e apontou 14 golos. Provavelmente vocês, se ainda não ouviram falar dele, é porque não estavam atentos, porque ele ficou aí nas bocas do mundo quando marcou 4 golos num jogo, fez um póker ao Real Madrid. Tem contrato até dezembro de 2025 com o New York City FC, isto porque ele estava emprestado ao Girona, as duas equipas pertencem ao Grupo City, portanto tudo muito amigável. Fala-se nos valores de 15 milhões de euros para tentar esta contratação de Tati Castelhanos, isto caso Gonçalo Ramos deixe o Benfica no Sporting. Ainda não há novidades no que toca a entradas, mas o foco neste momento é a contratação de Vítor Jóqueres. No entanto, o jornal A Bola fala numa possível saída, saída essa de Fatahou neste mercado de verão. O extremo ganês, que tem contrato até 2027 com o Sporting, não faz parte dos planos de Rubén Amorim para esta época e por isso o clube de Alvalade procura uma solução para o internacional ganês, que está neste momento com a seleção sub-23 para disputar a canne desse escalão. Fatahou fez 13 jogos oficiais pelo Sporting esta temporada, foi titular apenas uma vez, curiosamente, no clássico contra o Futebol Clube Porto em Alvalade e acabou por jogar mais vezes ainda pela equipa B. Rubén Amorim já disse várias vezes que o extremo ganês era um dos jogadores de futuro do Sporting, mas o certo é que o jogador não convenceu neste primeiro ano de Leão ao peito para já a possibilidade mais forte continua a passar por um empréstimo mas o jornal A Bola diz mesmo que o Sporting estará receptivo a aceitar uma proposta para a venda definitiva do jogador, que no verão passado também tinha sido alvo do Liverpool mas não conseguiu afirmar-se, pelo menos para já, em Alvalade. Por Portugal, hoje não há muito mais do que isto, apenas dar conta aqui de uma renovação no Aroca. David Simão renovou até 2025, esta notícia já é de sábado à noite. O Aroca, como se sabe, vai ser treinado por Daniel Ramos, sucessor de Armando Evangelista na equipa do Distrito de Aveiro. O médio David Simão estava em fim de contrato com a formação do Aroca mas a direção já estava a trabalhar na continuidade do médio de 33 anos que é o jogador com mais jogos realizados pelo Aroca na primeira liga de toda a história do clube. O David Simão, que esta temporada fez 39 partidas em todas as competições, não marcou nenhum golo mas acabou por fazer 6 assistências. Lá por fora já há mais coisas e vamos começar por Rafael Guerreiro. Parece que o Dortmund volta a perder mais um jogador para o maior rival na luta pelo título. Isto porque Romenig é membro do Conselho de Supervisão do Bayern. E que confirmou a contratação do lateral português, que termina contrato no fim de junho com o Dortmund. Já se sabe que vai sair a custo zero, já houve despedida e tudo. Ele que esteve então 7 temporadas no Dortmund, venceu apenas 2 taças e 1 supertaça e agora é a aposta do Bayern-Munique para a lateral esquerda. O Bayern que também já contratou Conrad Leimann ao Leipzig também a custo zero. Tudo indica que o internacional português que completa em dezembro 30 anos assine com a formação de Munique já no início desta semana e por isso seja o segundo reforço de verão dos bávaros. E já agora fica o alerta para estarmos aqui atentos a este Bayern-Munique. Isto porque Romenig também deu uma garantia de que vai haver um forte investimento num avançado para esta época. Disse que a equipa sentiu muito a ausência dos golos do Lewandowski. Por isso vai ser interessante seguir isto. Até porque além do Bayern também há o Real Madrid sem o grande avançado. O Benzema também saiu. Por isso as duas equipas vão estar interessadas em contratar um ponta-lança de topo. E entretanto um tal de Harry Kane continua no Tottenham. Fica a dica e já agora aproveitamos esta ponte feita de forma muito bem pensada por mim para seguirmos precisamente para o Tottenham. Isto porque os Spurs estão no mercado para contratar um guarda-redes. Isto tendo em conta que Hugo Lloris, que foi o guarda-redes do Tottenham durante muitos anos e é o capitão também na equipa, já deu a entender que este é o final da sua etapa em Londres. Vai sair no verão e então, segundo o jornalista Fabrizio Romano, o alvo dos Spurs para a baliza já está encontrado. Fala-se então de David Rayá, um guarda-redes espanhol de 27 anos que pertence ao Brentford e que é então a escolha da equipa londrina. O acordo com os jogadores já estará praticamente fechado. No entanto, o Brentford pede 40 milhões de euros por este internacional espanhol. O Rayá foi duas vezes internacional. Mas o negócio deverá ser alcançado ainda por valores relativamente mais baixos do que estes 40 milhões. Isto porque também Rayá está a um ano do final de contrato com o Brentford onde está há quatro temporadas sempre como titular depois de também ter passado pelo Blackburn. Para fechar o dossier em Inglaterra, Yuri Tillmans, que é o novo reforço do Aston Villa. O médio belga de 26 anos assinou a custo zero com os Villains uma vez que termina contrato com o Leicester no fim do mês de junho. Segundo a imprensa inglesa, havia também um alegado interesse da Roma de José Mourinho mas o médio quis continuar na Premier League e então rumo ao Aston Villa. Durante várias épocas, Tillmans foi um dos destaques do Leicester. Chegou várias vezes a ser apontado a clubes como o Liverpool mas esta temporada esteve abaixo do que já tinha mostrado em anos passados. Não tanto a nível de números, até teve bons números mas a nível de exibições deixou um pouco a desejar mas também o resto da equipa acabou por também deixar e também por isso desceu de divisão. Aos 26 anos, Tillmans depois de Anderleck, Mónaco e Leicester rumo a Birmingham para jogar no Aston Villa equipa que é treinada por Unai Emery e que vai participar na Conference League da próxima temporada. E fechamos o episódio deste domingo em Itália com duas notícias interessantes para treinadores portugueses. Primeiro, podemos começar aqui com o José Mourinho técnico português já fechou acordo para a contratação do primeiro reforço de verão. Não terá sido o Mourinho a fechar o acordo terá sido outro português, o Tiago Pinto mas então o José Mourinho já tem o primeiro reforço. Falamos de o Sam Auar que foi apresentado este domingo como o novo jogador da Roma depois de terminar o contrato que o ligava ao Lyon equipa francesa onde Auar esteve ligado toda a carreira. O médio Franco Angelino assinou por 5 temporadas com a Roma depois de uma época onde jogou apenas 18 jogos pelo Lyon isto porque também já se sabia que iria sair no final da temporada depois de a equipa francesa não o ter conseguido vender no verão passado. Auar foi formado no Lyon, chegou à equipa principal em 16-17 e teve épocas de grande nível em França números interessantes, chegou mesmo à seleção francesa onde tem apenas um jogo e penso que até é particular por isso poderá à partida jogar pela Argélia isto caso tenha sido um jogo amigável. No verão passado foi associado a clubes como o Betis e o próprio Benfica acabou por ficar no Lyon mas o acordo com a Roma já estaria fechado há algum tempo e então foi agora oficializado. Um bom reforço para José Mourinho que ainda não sabe se vai contar com Gini Wijnaldum na próxima temporada e por isso tem aqui um bom reforço para o meio campo mais ofensivo. Agora sim, fechamos com mais um treinador português em Itália falamos claro de Paulo Sousa que é o atual técnico da Salernitana e segundo a Sky Sports é um dos favoritos ao cargo treinador do Nápoles ao que parece o treinador português já esteve mesmo reunido com Aurélio De Laurentiis o presidente do campeão italiano e tudo depende agora de um acordo entre o Nápoles e a Salernitana isto porque Paulo Sousa tem um contrato ainda de mais um ano com o emblema de Salerno e para sair é preciso um acordo de rescisão amigável ou então que o Nápoles pague um milhão de euros também não parece grande entrave por isso não será isso a decidir se Paulo Sousa vai ou não ser o treinador do Nápoles na próxima temporada certo é que além desta poder ser uma boa notícia para Paulo Sousa que dá um grande salto na carreira depois de alguns falhanços nomeadamente no Flamengo e na seleção da Polónia pode também ser uma boa notícia para o Futebol Clube Porto isto porque Sérgio Conceição foi dos primeiros nomes associados ao comando técnico da equipa italiana vamos então ver o que é que acontece com o Nápoles isto depois de Luciano Spalletti ter levado o clube ao título e ter decidido tirar umas férias prolongadas não continuando nesta bela cidade que também tem uma boa pisa e agora que falei em pisa talvez seja esse o meu jantar não sei o que é que vos parece mas a mim parece-me muito bem uma pisa a ver aquele jogo decisivo entre o Marítimo e o Estrela parece-me um bom plano por isso vamos lá à edição do vídeo e depois à janta e esse futebol porque o meu nome é Hugo Filipe Martins e para mim o mercado é só uma parte relativamente gira do futebol e aí